Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, Brasil, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus, e neste vídeo eu venho falar sobre um assunto muito sério, chamado Nós da Índia. Eu intitulo o vídeo como perigo, não usar. Antes de começar esse vídeo, eu peço inicialmente para todos, mas literalmente para todas as pessoas que estão me assistindo, por uma grande gentileza, por uma bondade sua, compartilhe esse vídeo. Clique onde diz compartilhar, compartilhe em grupo de WhatsApp, compartilhe em grupo de Facebook. Nós temos que fazer esse vídeo cruzar o Brasil, alcançar o mundo. Nós temos que livrar pessoas da morte e de sofrer danos, às vezes irreversíveis, através da orientação que esse vídeo vai trazer para você. É um vídeo de utilidade pública. Eu convido você também que não é ainda inscrito no canal, é totalmente gratuito. O nosso canal aqui chamado Planeta Intestino, nós não cobramos nada, nós não vendemos nada. Nós não temos patrocínio de nada e de ninguém, de nenhum remédio, de nenhum laboratório, de nenhuma marca. Como eu já citei em alguns outros vídeos, somos procurados toda semana. Por mais do que um ou duas marcas, para ver se nós poderíamos colocar algum tipo de propaganda aqui no Planeta Intestino, mas como nós não queremos vínculo com nada e com ninguém, para ter uma isenção total da informação, nós não temos patrocínio. O que eu quero é que você clique aqui embaixo no disso, inscrever-se. Inscreva-se no canal. Se quiser clicar no sininho que vai aparecer, você vai receber avisos que nós estamos com publicações atualizadas. E se quiser nos dar um curtir, um like, um joinha aí, é importantíssimo também para o nosso canal aqui, Planeta Intestino. Vamos lá. Nós da Índia é um vídeo que tem que ser divulgado, compartilhado com todas as pessoas, com todos os teus contatos. O que é esse nós da Índia? Ele é uma semente de um fruto que dá num tipo de nogueira. Ou seja, uma semente. A origem dessa nogueira é da Indonésia, porém ela é cultivada em todos os países que têm clima tropical. Essa nogueira cresce em climas tropicais, tipo o nosso país, que é o Brasil. E essa praga dessa semente está sendo cultivada aqui no nosso país. E o que está sendo vendido e está sendo propagado em muitos sites, vendido de forma quase que liberada em muitas farmácias de muitos municípios do nosso país, que é um país muito grande, um país continental que dificilmente tem um controle do que é ou não vendido nesse país. Esse nós da Índia sendo indicado como o quê? Olha o apelo que eles estão fazendo, um apelo que, na verdade, as mulheres gostam muito. Não que homens não estejam jogando, mas é, 95% são mulheres. Perca de peso rápida, diminui medidas no abdômen e na barriga, retira e diminui celulite e tira o desejo, a compulsão por comer. Ou seja, um produto que é dito como natural, porque é uma semente, com todos esses objetivos milagrosos de perder peso. E no nosso país tem um grande apelo por ter um corpo perfeito, vamos dizer assim, magro, esbelto. E as mulheres acabam procurando muito receitas milagrosas, que na verdade não existem, para perca de peso. Perca de peso você tem que mudar a sua alimentação, você tem que ir no seu nutricionista, você tem que ingerir a quantidade correta de calorias para a tua altura e para o teu peso e fazer atividades físicas. Aí sim você perderá peso. Ah, mas eu tenho problema metabólico, endócrino. Vai no endocrinologista. Em alguns casos precisa sim de fazer uma cirurgia, ok, precisa sim. Mas isso aí é um último caso. Mas não existe nada milagroso na indústria farmacêutica que vai fazer o que estão prometendo com esse nós da Índia. Primeira coisa, é uma semente altamente tóxica. Ponto. Eu poderia parar o vídeo por aqui. Por dizer que é tóxica, independente se vão ensinar nos vídeos, que você corta em oito partes, toma inicialmente a oitava parte, independente disso, é tóxico. Segundo detalhe, não é liberado a venda no Brasil pela Anvisa. E nem mesmo o FDA dos Estados Unidos ou em outros países libera a venda do nós da Índia. Não existem estudos confirmando a eficácia para a perca de peso. Não existe estudos mostrando os benefícios, nem a curto, nem a médio, nem a longo prazo, do uso do nós da Índia. Então, só isso que eu estou dizendo, já coloca em xeque você pensar em utilizar essa semente altamente tóxica. Tem tido relatos em todo o Brasil, em quase todos os estados brasileiros, relatos de morte de pessoas pelo uso do nós da Índia. Recentemente foi divulgado morte em Minas Gerais. Ultimamente agora em São Luís do Maranhão. Relatos aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Mato Grosso, no Pará. Tem relatos em todas as partes do Brasil. Bahia tem quatro, cinco relatos documentados do uso disso, de mortes, de óbitos. De problemas graves e sérios de levar pessoas para um pronto atendimento. Isso aí são incontáveis. Como o nosso país, como eu já falei, ele é gigantesco e não tem tanta notificação como deveria ter. Acaba sendo subnotificado. O uso desse produto, ele é baseado porque nós da Índia, ele tem um efeito potente, laxativo e diurético. Só que é um efeito laxativo sem controle e diurético sem controle. O que eu quero dizer sem controle? Não é da mesma forma que atua nas determinados tipos de pessoas e suas variáveis. Se a pessoa tem pressão alta, se a pessoa é magra, se a pessoa é branca, se a pessoa é branca, são variáveis que não são controladas. E o que ele está causando o uso desse nós da Índia? Olha só, preste atenção, agora é a parte mais importante do vídeo. Alterações graves nas enzimas hepáticas, nas enzimas do fígado. Graves. Pessoas, para vocês entenderem, as transaminases, que é TGO e TGP, o normal é estar no máximo entre 40, até 40 mulheres e até 55, 60 homens. Está passando de mil, mil e quinhentos, dois mil. Tem pessoas entrando em falência hepática, pessoas morrendo, pessoas que têm que ir para a fila de transplante hepático, que obviamente é uma fila difícil de você conseguir aguardar por causa dessas alterações hepáticas. Tem pessoas que estão dando alterações numa veia chamada veia porta, que é uma veia importantíssima para a circulação do fígado. Uma das veias mais calibrosas e mais importantes do nosso abdômen, chama-se veia porta. Está dando insuficiência de porta, está dilatando baço, está dilatando varízes de esôfago. Tem pessoas tendo hemorragias digestivas, esplendomegalia, que é baço dilatado, por causa dessa semente noz da índia. São reações irreversíveis. Pessoas começam a vomitar, ficar amareladas, que a gente chama de equiterícia, por causa disso. Outras pessoas têm taquicardia, o coração começa a disparar, começa a ter uma sudorese, colapso cardíaco, acaba induzindo um infarto, a gente chama de infarto like, fecha as coronárias, a pessoa tendo infartos induzidos por causa do nó da índia. Outras pessoas estão tendo dispneia, que é falta de ar, porque baixa a saturação do oxigênio. Toda pessoa tem que saturar acima de 90%. Tem pessoas chegando em emergência saturando 35%, 25% após o uso do nó da índia. Tem pessoas que estão morrendo de insuficiência respiratória por causa desse nó da índia. Como dá fortes dores abdominais. Pessoas que têm divertículos, têm tido perfurações de divertículos por causa do uso da nó da índia. Outras pessoas estão tendo torções com obstrução e perfuração abdominal por causa do uso do nó da índia. Outras pessoas estão chegando com um choque hipovolêmico por perca de muito líquido, independente se é pelas fezes, se é pela urina. Está tendo insuficiência renal aguda por causa da perca exagerada de líquido. Outras pessoas estão com uma inquietação tão grande, não estão conseguindo dormir, referem que estão com sintomas de esquizofrenia, ouvindo coisas. Pessoas estão se prendendo no seu quarto. Ou seja, eu estou pintando um quadro de terror porque é um quadro de terror verdadeiro. Esse vídeo tem que ser compartilhado. E eu digo para você que está usando esse nó da índia, enquanto você está aqui ouvindo, procure um médico, procure uma emergência. Não fique dentro da sua casa, do seu quarto, preso com os problemas que podem ali na frente causar problema. Tem pessoas que usaram dois meses e o problema deu ali. Tem uma pessoa essa que foi a óbito, que foi divulgada agora há pouco nos jornais, que foi lá no Nordeste. A pessoa que estava usando já seis meses, referindo que ela tinha grandes benefícios, chegou com um choque hipovolêmico, a pressão a zero e morreu numa emergência do Nordeste. Ou seja, procure um médico, vá logo numa emergência, não fique pensando, mas eu estou usando, não está causando nada em mim. É prejudicial. Já tem em redes sociais, grupos chamados sequelados por causa do nó da índia. Pessoas que estão em tratamento já há cinco, seis, sete meses e não se recuperaram por causa desse veneno altamente tóxico chamado nó da índia. Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, ajuda, faça o bem, é uma bondade que você não vai gastar absolutamente nada em compartilhar esse vídeo. E você vai ajudar muitas pessoas. Se puder, dá um like, dá um ok aqui no nosso canal e até um próximo vídeo.